Onda 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 Foi somente onda 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 Foi somente onda Dela Onda 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 Onda, foi somente onda Onda, foi somente onda Ela, onda Onda, dela Não, 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 não é possível Você está assim, não é possível Você que sempre foi, não me diga que não foi Não vai ter esse sandá Onda, onda Onda, onda Foi somente onda 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 Foi somente onda Ela Onda 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 Nela Onda 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 Foi somente onda 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 Dela Onda 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 Ál Onda 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 Somente e onda Onda Somente e onda Tela Onda 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 Tela Onda 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 inal Jogo Molda 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 Molda